Claro que é notícia, estamos aqui direto da José Simeão de Souza acompanhando os trabalhos da reforma da passarela José Simeão no bairro Santa Clara até a travessia da Balsa no bairro da Mina. Estamos aqui acompanhando um pouquinho dos trabalhos no dia a dia de Vitória do Jari, direto aqui do Claro Que É. Vamos acompanhar um pouquinho dos trabalhos que vem acontecendo agora pela PMVJ, Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, Prefeitura em Ação. Vamos aí! Vamos lá! Hoje, terça-feira, os trabalhos iniciam. Já começam aqui pelo CAIS, já rimam aqui na José Simeão de Souza. O trabalho vem acontecendo, né? Reivindicações do povo, feito aqui pelo Claro Que É e os demais grupos de WhatsApp, pelo Facebook também. Então tá aqui. Reivindicação do povo, ser atendida a cada dia pela PMVJ, Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Essa daí é a placa onde se refere a empresa e o orçamento, valores e o dia de prazo da execução da obra. Claro que é notícia, acompanhando o dia a dia de Vitória do Jari. Gente, para o outro lado de pão. Prefeitura em ação. Muito trampa, Michel. Muito bem. Esse aqui é o buraco que tanta população reclama. Logo, logo será resolvido agora, aqui nos trabalhos em manutenção, da reforma da José Simeão de Souza. Claro que é notícia, aqui no dia a dia de Vitória do Jari. Bom dia a todos. Obrigado pela confiança, pela credibilidade aqui. Claro que é notícia para você em todo o Vale do Jari. Obrigado. Obrigado.